E aí galera, o que tem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir vilões One Piece, ambição do Marquinhos e muitas participações, beleza? Verdade meus amigos, é um vídeo que vocês estavam pedindo bastante pra gente e agora a gente tá trazendo pra vocês, beleza? Exatamente, a gente sumiu ontem porque a gente tomou a quinta dose da vacina e deu uma reação muito forte na gente Mas já tá tudo bem, a gente já tá melhor e vamos que vamos meus amigos, peço desculpa aí por ter ficado aí ontem sem vídeo pra vocês Não teve os três vídeos aí, não teve live Mas é isso, hoje estamos de volta aí com força total e vamos que vamos, belezinha? Então, bora pro vídeo Bora, bora meus amigos Não tem palhaçada Eu já vi tantos homoros E todos me tratam com escar Percebi que pra vencer e ser Eu vou me tornar o dolar Eu sou a listora Você sabe que o tubarão é o re do mar Re do mar que você não consegue mais entrar Ou nada Surra, mega chorar Só o que eu tô com o dolinho Caraca Mas o que eu tinha? Te arrecerei Esse é o jeito certo agora Tubarão Serem te levar Sem me dia emborrachar Eu vou te fazer sofrer Então tomar cuidado Que você tá do meu parquets Outras faz áreas aqui já notaram prima seca Que bom que chegaram Vão ver o desastre de perto Se perguntam por que em Alabasta não tá chovendo Deve ser porque tem sujeito No meio de choro, e tudo tempo É pra ver isso Eu peço por inteiro, certo socorro Sobre-me a gira em pouco tempo, você vai estar morto E ralho entende, mas não é coisa pra garoto Você cair, mexe de mim, pede pra desce de novo Não confiei em ninguém, me responda onde está Pluton Quando isso acabar, finalizar a numa explosão Pode tocar em mim, você não vai vencer não Tempo tá passando, então, corra Em poucos segundos, vocês vão estar sob imerso Eita pedra Wow Wow Sobre-me Nossa, você não quer dar um cara. Eu gosto de escopar. Hum. Por que você não lute? Não. 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 Segura. Não. Não dou porque eu tô no tomo de toda a cadeia alimentar A presa vai correr e vai se debater Se eu tenho uma missão, a missão vou fazer Então, melhor que nem lute Morra, frente a robelote Eu sou o próprio terror Começou o som de horror Eu sei o que... Eu sou eu o meu É, começo a parar, ninguém vai impedir Tirebak não vai mais, é com a sua voz Polícia é minha criação, voz Sakasuki, Almirante, Taki Ou Akainu, Makumako no Mi E a Marina é forte, traga Então vamos ver ser forte mesmo, como se falava Eu sou um gão em erupção Pui os governos de lava Ah porra, é cedo Hoje eu não tirei menos a minha guitarra pra zoar Mano A gente tem que chegar aí Por favor, deem, deem Pia Não tem palhaçada Quero olhar inteiro Na palma da mão Saindo aqui eu não tenho medo Seu papel, a missão Seja o que for Trazer e adorar Calça no terror Nos sonhos não tem fim Seja o que for Seja o que for Não tem perdão Pra traidor A minha família Pra traidor A minha família é Don Quixote Seja o que for Não tem palhaçada A minha família é Don Quixote Não tem palhaçada A minha família é Don Quixote A minha família é Don Quixote Nossa caramba, nossa Nossa! Fica! A música é de casa! Fica! Eita perda! Eita perda! Fica essa dupla aí, tá repetindo! Eu sou o meu sono! O que é o mundo foda-se tá despertando! Quando o dragão respirar, relevo e me gasto mais! Todos com medo de mim, tu ou mão na minha palma Nossa! Oh Porque é que eu vou parar Zia Ha 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 Que risada, hein? Background É que vai me parar, vai me parar Que sonhos das pessoas ontem vem Se eu não sou o cara Que ele esperava Então eu vou surpreender O futuro é de piratas Fizeram assim, mano Muito rápido Ale Ah Que rapaz Fica Tá Que rapaz Que rapaz Que rapaz Que rapaz Os sonhos não tem fim Serei no mundo de uma vez Exige um trono Dizem, está vazio Fazem uns anos Um século todo sumiu Segredos, verdades, não sabem de nada O que significa o chapéu de palha Eu sou Diga se ouviu Eita porra Quem é esse vilão do final? Eita alheira Nossa gente, ficou incrível demais Mano, que produção A gente escuta uma música dessa É obrigação a gente terminar o One Piece É obrigação Comenta aí nos comentários Cobrando a gente aí Casalzinho, vamos assistir o One Piece agora Tem que cobrar todo santo dia o David Pode cobrar, mano Pode cobrar que a gente vá assistir o One Piece Mas que produção Nossa, ficou lindo Que produção Meu Deus, edição lindíssima E cada um representou super bem o personagem Você está maluco Nossa senhora O que é mais foda Porque vai de zero a 100 Do nada está começando Dregulho Começa um tipo pesadão Agressivo Nossa, você está maluco Caraca, mano Todo mundo representou O beat da música está da hora A edição Os caras destruíram Está maluco Que produção Ficou incrível Aquele coralzinho ali também Você está doido Nossa, é É muito legal Quando todo mundo se une Isso E traz um somzão desse Nossa, mano Será que vai ter um de Dragon Ball? Que delícia Que deve ser O David não cansa De som de Dragon Ball Som de Dragon Ball Por ele teria toda semana Nossa, é Mais ideia Mas, mano Ficou bom Qual o personagem Você achou assim Que foi foda Assim mesmo Assim Ah, é que eu gosto Mano, eu gosto Eu não tenho um personagem Por incrível É que assim Eu não gosto muito Do Barba Negra, né Mas, mano A parte dele ficou Nossa senhora A gente foi o boom Ali pra mim Do som Você está louco Mas o Barba Negra É um dos personagens Que eu menos gosto Assim Ah, é, né Mas de restante Mano, os vilões São Nossa, são bravos demais São bravos Por mais que o vilão Te deixe puto da vida Sei lá O anime consegue Trazer pra gente Um vilão Sabe, bravo Assim que você fala Caraca, mano O Luffy precisava Desse vilão aí Pra, né Pra evoluir E tudo mais E é muito legal Ver como Vai vindo novos personagens E esse negócio Das akumonomias Super criativo É insano, mano Topzera demais Comenta aí pra gente O que você achou Só tem participação Braba na música Eu gostei demais Com certeza vai pra minha playlist E deixa aí nos comentários A sua opinião A gente gosta de ler E saber também O que vocês acharam É super válido Aqui no canal Beleza E comenta em qual episódio Que você tá de One Piece Beleza A gente vai iniciar Skype ainda Meus amigos Acho que provavelmente O próximo vilão Vai ser o Enel Então O Enel Jogo bom É isso, gente Espero que tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.